Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, o que eu vim mostrar pra vocês hoje, gente, é um kit aqui que eu acabei de fazer, vim aqui correndo mostrar pra vocês. É o primeiro, gente, que eu faço nessa cor. Eu achei maravilhoso, gente. É, olha só, eu fiz aqui dois, três, quatro, cinco, seis suplá. A medida dele, gente, minha cliente pediu pra tá fazendo um pouquinho maior, porque os pratos dela são grandes, tá? Então eu fiz ele com 42 centímetros de diâmetro. Usei nele o barbante número 6 na cor amarelo forte, tá? Fiz também, olha, seis porta-copos também na mesma cor, tá? Olha que gracinha, gente. Usei aqui a argola de acrílico, encapei ela com crochê e aqui, olha, ela pediu pra mim tá colocando uma folhinha verde em cada florzinha, né? Então, assim, gente, eu até gostei dessa ideia, porque eu achei que inovou, né? Saiu aí daquele tradicional. Eu ainda não vi dele assim com folhinhas verdes ainda. Eu usei aqui o duna mescladinho, tá? Deixei ela aqui, olha, bem presa aqui atrás. Tá? Espero aí que vocês tenham gostado também dessa ideia. E fiz aqui também, olha, o joguinho de seis porta-copos também pra ela tá usando, tá? Essa minha cliente é de Uberlândia, Minas Gerais. E eu tô fazendo outro kit, gente, azul turquesa, coisa mais linda. Eu tô louquinha pra terminar e ir pra não mostrar pra vocês, gente, tá? Tá ficando muito lindo. Só pra lembrar, gente, eu já gravei videoaula desse modelo. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo na descrição. Já gravei também os porta-copos desse modelo, também já tem. Vou deixar também o link. E essas folhas, essas flores porta-guardenapos também eu já gravei, tá? Só não tem gravado ainda com a folhinha, mas assim que der eu vou gravar e mostrar pra vocês, postar pra vocês também, tá? Mas da florzinha já tem e eu vou tá deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Então tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.